Fala galera, isso aqui pra trazer mais um vídeo top pra vocês E aí galera, como vocês viram no título, eu vou mostrar todas as falas mais fodas do Kratos do God of War Mas rapaziada, já chega deixando seu like e se inscreve aí no canal no 1k de inscrito E tamo junto rapaziada, então bora pra primeira fala do Kratos Primeira fala é do God of War 1, lá no comecinho do jogo No comecinho do jogo que ninguém entende nada sobre o jogo E o Kratos solta essa seguinte frase É meu parceiro, os deuses do Olimpo me abandonaram É meu parceiro, a primeira fala do Kratos de toda a saga Code of War Então rapaziada, bora pra segunda frase que já é do God of War 2 Que é uma f... Seus! É isso como você me enfrenta, covarde? Eu estou fazendo o pedido dos deuses A terceira fala é do God of War 2 ainda Rapaziada, quando o Kratos acabou de matar a Athena Mano, só se liga, dá uma olhadinha nessa frase que frase foda É meu parceiro, o fim dos deuses chegará ao fim O Kratos tá como foi louco pra matar todo mundo Também né, os deuses fizeram o cara de besta Então mata todo mundo, mata em geral, é isso mesmo E galera, se você está assistindo até aqui, deixa o seu like E se inscreve no canal, estamos muito perto A um cadinho inscrito Então se inscreve aí pra não perder mais nenhuma novidade aqui do canal Que o canal tem inscrito E bora pra próxima frase E bora pra próxima frase do Kratos Que é do God of War 3 Lá no comecinho do God of War 3 Quando o Kratos vai bater de frente com os erros Ele solta essa seguinte frase Atena está morta Por causa da rage que você consumiu, Kratos O que mais você destruirão? As mãos da morte não poderiam me derrotar As irmãs da morte não poderiam me derrotar E você não verá o fim deste dia Eu terá minha recompensa Excelente, filho Eu tolero sua insolência não mais Não, 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 não É As mãos da morte não conseguiram me matar E você não verá o fim deste dia Eu querer a minha vengança Cê é louco Essa frase do Kratos, mano Pra mim Em geral, ela é a melhor frase pra mim Porque, mano, não só da minha mente Quando eu já dei o God of War 3 Muito top Então tem que estar nessa lista, né, parceiro Então bora pra próxima fase Que é do God of War 1 Que é lá no finalzinho do jogo O Kratos fala bem assim pro Ares Meu parceiro O monstro que você criou Voltou pra te matar É, mano O God of War é muito foda Tem umas frases super loucas E bora pra última frase do Kratos Que é essa aqui Que ele solta no God of War 2 Mano, que é muito emocionante E vale muito a pena estar nessa lista E tá aí, mano Mas antes Deixa seu like E solta o trechinho aí O seu filho Has returned I bring the destruction Of Olympus Um bônus Vou soltar o trechinho aí pra vocês Essa frase Muito foda Olha só Athena Você conspira contra mim Então esse foi o vídeo Galera O vídeo foi bem útil Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Eu vou deixar uma meta de like De 15 likes Se tiver 15 likes Eu vou trazer a parte 2 pra vocês Porque tem muita frase ainda Do God of War Que vocês não ouviram Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Fui! Tchau